Nascimento, você foi escolhido para apresentar a plataforma para todos nós. Pois vamos embora que é top demais. Vamos abrir o celular aqui. Para quem ainda não conhece, a Kuan é a melhor plataforma de jogos online do momento. Para fazer o cadastro, você entra com seu número de telefone, cria uma senha e clica em Iniciado. E você encontra um monte de jogo top para você apostar. Tem jogos ao vivo e até jogos grátis. Eita que essa Kuan é porreta, hein? E para fazer o depósito, como é? Para fazer o depósito, é mais fácil que andar para frente. Você clica no botão vermelho Depositar, seleciona o Pix, escolhe o valor que quer depositar, digita o Pix e o número de telefone e depois é só correr para o abraço. E para sacar, é fácil assim também? É mais ligeiro que enterro de pobre. Você clica no ícone à direita da tela, vai em Carteira, clica em Sacar, digita o valor que quer retirar e recebe o dinheiro na conta. Sensacional! E ouvi dizer que tem muitos bônus, é verdade? Tem várias formas de ganhar dinheiro através de comissões. Você ganha R$12,00 para cada amigo que se inscrever e fizer um depósito a partir de R$20,00. Tem esse outro de 50% para cada aposta feita pelos convidados. E tem o bônus de crescimento. Para cada atualização VIP dos convidados, você também ganha. Então vamos lá, galera! Aprendemos tudo sobre a Kuan e não vamos dar bobeira. Ganhar dinheiro junto e ajudando o outro, entendido? Positivo! Na Kuan é jogar e ganhar. Faça o cadastro e receba 100% de bônus no primeiro depósito. É só clicar, apostar e ganhar. Link na descrição.